Há 11 dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, 64% dos inscritos já sabem o local de prova. Até o meio-dia desta terça-feira, foram registrados quase 5 milhões de acessos ao cartão de confirmação. Sudeste e Nordeste são as regiões com o maior número de buscas aos dados da prova. Nesta edição, os cartões foram disponibilizados apenas pela internet. A medida permitiu economia de mais de 16 milhões de reais. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br